Esse dia chegando no supermercado, logo na entrada, me deparei com a seguinte, aquela famosa placa Desculpe o transtorno, estamos em reformas. Não dei muito valor para a palavra transtorno, mas depois de alguns minutos percebi que eles tinham razão. Estava tudo fora do lugar, ou pelo menos num lugar diferente daquele que eu estava acostumado a ir. Fios passando pelo chão, corredores bloqueados, enfim, aquele transtorno de fato como as reformas geralmente causam. As reformas elas são difíceis e ao mesmo tempo elas são fundamentais. Reformar é uma necessidade existencial e a gente precisa aceitar isso porque isso é algo extremamente libertador. Resistir a uma reforma significa que você está se condenando a viver sempre com o mesmo horizonte, sempre da mesma maneira, sempre a mesma música, sempre a mesma cor, ou seja, um tédio. O que é a vida? O que nós somos? Nós somos o acúmulo de experiências e com experiências nós podemos colocar decepções, alegrias, abandonos, frustrações, sonhos, realizações, sucessos, fracassos, tudo aquilo que compõe a vida de todos nós. Encontros, desencontros, entre outras muitas coisas. Quando a gente faz esse exercício de pensar o que é a vida, inevitavelmente a gente olha para o passado, porque se eu te perguntar o que é a sua vida? Você vai me falar de histórias. Eu que sou psicanalista, eu ouço histórias do passado. As pessoas me trazem questões para que juntos a gente consiga e possa elaborar, trazer à tona questões que sejam relevantes. Para quê? Para que a vida no presente e a vida no futuro se torne diferente, que ela ganhe outras possibilidades. Agora, esse olhar para o passado, ele pode ser um exercício um tanto dolorido, porque o passado, que é esse museu pessoal, ele guarda todas aquelas experiências que eu falei no começo. Guarda os nossos arrependimentos, nossas vaciladas, nossas omissões, nossas procrastinações, nossas decepções, nossas alegrias. Guarda tudo de bom também, tudo de bom e tudo de ruim. Mas vamos combinar, o nosso lado humano, às vezes, acaba deixando mais evidente, trazendo mais à tona, muito mais as nossas coisas ruins do que as coisas bonitas. A gente deixa em mais evidência as nossas dores de cabeça do que qualquer outra coisa. E quando a gente fala do passado, de algumas histórias, é muito comum, você já talvez tenha dito essa frase, e eu já disse que é o quê? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Repito, eu já disse isso. Imagino que você também. A frase, inclusive, o desespero faz a gente desejar impossibilidades. Se eu pudesse voltar no tempo, então. Mas eu não posso, não tem como fazer isso. Às vezes, faz parte, né, gente, criar soluções no mundo da fantasia para a gente tentar aliviar algumas angústias. Quando, na verdade, isso não alivia em nada, a gente está apenas alimentando as nossas ilusões. O que a gente não pode é fixar o nosso desejo no impossível. Assim, e assim, perder uma linda possibilidade que se apresenta diante de nós. Quer dizer, é mudar o olhar para a nossa biografia. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Não, não pode. Não tem como. Mas o que eu posso? Eu posso mudar o meu olhar para aquilo que eu fiz. Eu posso mudar o meu olhar para esse passado. Eu posso reformar. Eu posso dar um novo tom para a minha história de vida. Porque as coisas lá de trás, elas, como já falei, óbvio, né, frasezinha óbvia, eu não tenho como alterar. E quando a gente diz, ah, se eu pudesse, eu faria diferente, claro que tem aí uma nostalgia, uma melancolia, uma coisa meio do arrependimento que sustenta essa frase, mas também tem uma beleza. Significa o quê? Ah, eu não sou um arrogante que olho para trás e digo, ah, não, eu faria tudo igual, tudo de novo. Não, o tempo passou, a vida passou, eu vivi experiências, essas experiências me mudaram, e hoje eu olho para trás e falo, eu faria coisas diferentes, como outras coisas sim, a gente manteria elas da mesma maneira. Mas é legal quando a gente fica de frente com essa possibilidade. Eu posso reformar, eu posso olhar para trás e entender o meu passado, aquilo que eu fiz, sob outra perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Que as histórias lá do passado, elas não podem mudar em sua natureza histórica. O que é histórico? Está feito, está realizado, não tem como a gente mudar. Mas eu posso dar novos significados emocionais. O que é isso? É porque talvez a sua atual narrativa, a maneira como você está contando a sua história, ela talvez seja, ela foi construída e está sendo sustentada pelas lentes do trauma. Você olha para a tua história e você tem uma questão traumática, e esse trauma, ele é a lente pela qual você está olhando a tua vida. Ah, mas é porque tem um trauma. Não estou negando isso. E ele é real, o trauma é verdadeiro. Tudo bem, mas ele não precisa ser a lente pela qual você vai se entender. Talvez a sua narrativa seja julgada pela lente da amargura. Um sentimento tão danoso e tão possível a todos nós, que é diante de alguma dor, algum mal que fizeram para mim, de repente eu deixei a amargura ganhar espaço dentro do meu coração. E hoje quando eu olho para o passado e quando eu conto as minhas histórias, elas estão todas patrocinadas pela amargura. Quer dizer, o que é amargura? O amargor, e ele é meu, ele não é dos outros. Eu que tenho que lidar com isso, ou eu posso tratar essa amargura, eu posso tratar esse trauma e eu posso então contar a história a partir de outra perspectiva. Ou talvez o medo. Você olha para o seu passado e você tem medo do que você fez, ou você tem medo do que fizeram com você, e hoje a narrativa da tua vida, ela é toda medrosa. É tudo patrocinado por esse medo. Não precisa ser assim. Então entenda, eu não estou dizendo que você não tem razão para o trauma, não tem razão para o medo, e nem tem razão para a amargura. São sentimentos, são posturas existenciais completamente possíveis a todos nós, e elas são reais, elas podem inclusive dizer que você está de fato conectado com a realidade. Foi traumático, gerou amargura e eu tive medo. Isso não está em questão. A grande questão é se eu vou deixar com que esses sentimentos se apropriem de mim ao ponto de eu passar a vida sempre sob o signo da amargura, sempre sob o signo do trauma, sempre do medo, ou qualquer outro sentimento que possa dominar ou estar algum tempo dominando os seus pensamentos e as suas ideias. A gente é livre para reescrever a história da nossa vida sob outras perspectivas, sobre a lente do amor, sobre a lente do perdão, sobre a lente da leveza. Entende o porquê da reforma? A reforma pode ser a maneira como você vai se enxergar. Talvez você olhe para algo que você fez lá atrás e você esteja até hoje se comendo de tanta culpa, se destruindo de tanta culpa por alguma decisão muito ruim que você tomou. A decisão está tomada, não tem como você voltar atrás. Ah, mas eu perdi pessoas por conta dessa decisão. E talvez essas pessoas sejam irreversíveis. Talvez você não vai ter mais essas pessoas por perto, mas você pode ter outras. E isso começa a partir do momento que você se perdoa, a partir do momento que você olha para aquilo, aprende com os seus erros, você não precisa negar o que você fez, não precisa contar de um jeito. Não, a melhor coisa quando a gente, diante de um erro, de uma decisão ruim, é assumir. Então, foi errado mesmo, fui extremamente insensível, foi pesado da minha parte, mas eu não vou deixar mais com que aquela situação me defina. Eu vou me reformar. Eu vou fazer um outro olhar para as coisas lá de trás para que a minha vida hoje seja diferente. Eu acho que reformar dá muito trabalho. Mas sabe o que dá mais trabalho ainda? Que é outra loucura que eu geralmente ouço. E esquecer, né? A gente olha para o passado, tem alguma coisa lá no passado que é ruim, que você tem vergonha, alguma coisa que você fez ou que fizeram com você. E é muito comum a gente ouvir essa coisa. Ah, eu queria esquecer o passado. Ah, tem tanta coisa lá atrás. Mas esquecer, primeiro, é uma impossibilidade. Porque esquecer é um problema de memória. Esquecimento é um problema, não é uma solução. E o outro é que quando a gente esquece alguma coisa, a gente correria o risco de fazer de novo. Então, eu não tenho que esquecer. Eu tenho que elaborar aquilo que aconteceu e, se preciso for, reformar a maneira como eu estou lendo essa história e, principalmente, a maneira como eu me entendo. Aí você vai dizer, mas, Vila, isso é fácil? Não, isso é super difícil. Por isso que é tão importante a plaquinha. Desculpe o transtorno. Nós estamos em reforma. Por quê? Causa um transtorno. Porque a gente começa a mexer em coisas lá de trás e muitos sentimentos vêm à tona. Mas quando a gente faz isso com o desejo de, de fato, ser uma pessoa melhor, de viver uma vida melhor, eu também acredito que isso vai, sim, desencadear em processos bonitos que vão fazer a sua vida ficar cada vez mais leve. Então, eu não posso voltar ao passado, mas eu posso tomar decisões hoje para que o passado não se repita no futuro. Para isso, eu preciso reformar. Eu não preciso aceitar viver com rótulos que foram impostos a mim. Ou seja, não defina a tua vida pelo olhar de terceiros. A vida é um ato contínuo, um movimento intenso, constante. O que eu tenho que fazer, então? Colocar uma placa emocional aqui dentro de mim com os dizeres. Em reforma. Eu, Vila, eu estou em reforma. Porque, inclusive, eu estou conhecendo novas ideias. Eu sou apresentado constantemente a novos conteúdos. Coisas que eu nunca tinha ouvido falar e que, ao escutar, eu fico encantado e digo, pô, eu quero isso para mim. Eu quero viver dessa maneira. Eu estou em reforma. Eu estou em obras. Só que as reformas, como já falei, às vezes a gente tem que derrubar uma parede. Dá muito trabalho derrubar a parede. Faz muito barulho, sujeira para todo lado. Mas, depois de um tempo, a amplitude daquela sala sem aquela parede fica tão bonita que valeu a pena a reforma. Nossa, quero mudar a cor da casa, do apartamento. Dá muito trabalho lixar essa parede. Quantas vezes nós vamos ter que pintar a parede para ficar na cor que a gente quer. Dá trabalho. Mas, depois, a parede com aquela nova cor, aquelas novas possibilidades, dá um prazer tão grande estar em um novo ambiente. Dá trabalho, mas, de repente, a gente descobre que os transtornos da reforma podem ser também, ou são, a possibilidade de novos horizontes e de novos ciclos. Que, aliás, essa expressão novos ciclos é tão usada hoje. Estou fechando um ciclo na minha vida e iniciando um novo ciclo e falando assim pode parecer algo tão bonito e tão leve. Não, fechar um ciclo e iniciar um novo ciclo é uma demanda humana, mas é muito difícil. Só que eu acho que é muito melhor a gente fechar e iniciar um novo ciclo a partir de um desejo nosso, a partir de uma decisão nossa. E não a partir da vida se impondo e passando rasteira na gente, a gente tendo que iniciar ciclos por conta de outras pessoas. Não, eu mesmo, eu quero assumir essa postura de que a minha vida, sim, ela vai passar por reformas. Por quê? Porque eu não sou dono da verdade, porque eu posso ter vivido até agora e eu descobri agora um novo modelo de vida que é muito legal e eu descobri novos valores que eu posso inserir na minha vida e que vão fazer a minha vida ficar melhor ainda. Agora, para isso eu vou ter que reformar. Para isso eu vou ter que derrubar paredes. Para isso que eu quero dizer, nós vamos ter que derrubar ideias. Eu vou ter que derrubar algumas coisas que eu considerava importantes e que agora eu descobri que elas fazem mal. Eu vou ter que quebrar essa parede, eu vou ter que jogar isso fora. Isso talvez represente um jeito de coisas que você falava e que você achava que era normal. E hoje você descobriu que, inclusive, isso pode ferir outras pessoas, que a tua fala talvez seja agressiva, que alguns comportamentos teus sejam tóxicos. Aí você vai dizer, nossa, mas eu nem achava tóxico. Para você não era, mas para as pessoas que viviam ao seu redor é. Em nome do ambiente fica cada vez melhor. Eu quero sim derrubar, tirar de mim tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que gera dor nos outros, os meus preconceitos, os meus preconceitos, as resistências que eu tenho. Não, eu preciso disso. Eu preciso dessa humildade, admitir isso. E para isso eu vou ter que derrubar paredes. Eu vou ter que arrepentar a sala. E tantas outras metáforas que a gente poderia usar, todas elas para dizer que, sim, as reformas geram transtornos dentro de nós, mas elas também trazem para nós a possibilidade de uma vida mais bonita e mais leve. Às vezes a gente cai no desejo, é um desejo nosso, de reformar os outros. A gente quer que os outros passem por mudanças. A gente consegue identificar e fazer diagnósticos, às vezes, tão boniás, se essa pessoa mudasse, se ele parasse de fazer isso, se ela... Eu não posso querer reformar a casa dos outros, eu só posso reformar a minha. Eu não tenho direito de entrar no apartamento de ninguém para reformar a casa daquela pessoa. Eu não posso dizer como que tem que ser a distribuição dos móveis da casa daquela pessoa. Eu não posso. É que é mais fácil, né? Falar da vida alheia é mais fácil. Dizer para o outro o que ele tem que fazer e onde ele tem que mudar é muito mais confortável. Mas a maturidade existencial mesmo e o que gera saúde mental em nós é exatamente quando a gente para de falar dos outros, quando a gente para de olhar a grama do vizinho e a gente começa a olhar as nossas questões e a gente inicia, então, os nossos processos de reforma. Então, sinta-se livre para iniciar processos na tua vida. Todo dia é dia. Não precisa esperar o final do ano, não precisa esperar a segunda-feira, não precisa esperar nada. Todo dia é dia da gente começar alguma coisa nova no nosso coração que pode fazer com que a nossa vida fique cada vez melhor, cada vez mais bonita e cada vez mais leve. E como última diquinha aqui do podcast de hoje, dessa semana, eu digo para você, inicie as suas reformas e faça isso sem pressa. A gente vive num mundo tão acelerado, onde tudo tem que acontecer da noite para o dia e as boas mudanças da nossa vida são aquelas que acontecem de uma maneira constante. O que dá densidade, o que dá conteúdo para as nossas mudanças não é a velocidade que ela acontece, mas é a constância, é a maneira como eu me entreguei àquilo, é a maneira como eu levei, de fato, aquela reforma a sério, como eu não estou fazendo só um puxadinho aqui e outro ali. Não, eu estou, de fato, me refazendo, me colocando numa outra maneira de viver, num outro olhar, outra lente para a vida. Não tenha pressa para fazer suas mudanças. Encerro com uma frase do Saramago, que eu gosto muito, que ele diz assim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. É isso, a gente não precisa ter pressa para fazer as nossas mudanças, mas também não vamos ficar enrolando. Por quê? Porque a vida está passando e cada dia que você vive, talvez numa postura, de um jeito que você mesmo não gosta mais, é um dia todo que você passou fazendo coisas que são danosas, inclusive para você. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo em iniciar as reformas que nós tanto precisamos e especialmente que nós tanto desejamos. Eu sou o Vílio Fomin, sou psicanalista clínico aqui em São Paulo. Faço atendimento online e presencial, gravo podcasts, deveriam ser semanais, semanais, quinzenais, vira e mexe eu posto, não sei se você está ouvindo aqui no YouTube ou no Spotify, nessas duas redes eu posto os podcasts. Escrevo também semanalmente no Instagram sobre saúde mental, autoconhecimento e outras textos e ideias, espalho ideias sobre essa área da nossa vida. se esse conteúdo fez bem para você, espero que você espalhe aí nas suas redes, pode deixar seu comentário, seu contraponto, sua ideia, vai ser muito legal receber aí a sua ressonância. Um beijo no teu coração e até a próxima.